Biólogos e veterinários estão correndo contra o tempo para resgatar animais ilhados no reservatório da usina de Serra da Mesa, no norte de Goiás. Os pesquisadores entram nos barcos e percorrem a imensidão das águas. A operação é para resgatar os animais que vivem nas ilhas do lago de Serra da Mesa, que abrange cinco cidades no norte de Goiás. Um trabalho difícil. Para salvar o grupo de macaquinhos que estava no topo dos galhos secos, foram dois dias com água quase no pescoço. Com o enchimento, com a previsão da chegada da cota máxima da usina, essa área com certeza ficaria cada vez menor até chegar o momento que não teria mais disponibilidade de alimentação e nem disponibilidade de hábitat. O reservatório da usina hidrelétrica nunca esteve tão cheio quanto agora. Chegou a quase 85% da capacidade. Isso é resultado da grande quantidade de chuva que caiu na região, elevando o volume de água do reservatório. É bom para a produção de energia elétrica, mas ao mesmo tempo uma ameaça para a fauna. As ilhas onde vivem os animais estão ficando submersas. Pelo menos 250 devem desaparecer. Em cada nova ilha visitada, a equipe busca vestígios. A primeira coisa que a gente procura são os rastros que esses animais deixam na ilha. Então eles têm algumas características, como carreiros que esses animais fazem em volta das árvores, alguns galhos e folhas mexidas. Foi assim que encontraram e salvaram os tatus. As lagartixas também escaparam das águas. Em terra firme e longe dos perigos da cheia, os animais ganham a liberdade. Vai lá, segue para a liberdade, longe do isolamento de ilha. O continente é todo teu. É a segunda vez na história da usina que o resgate é feito. A primeira foi em 1996, quando o reservatório começou a receber água para funcionar. Atualmente, cerca de 220 animais das mais variadas espécies já foram resgatados. Do menor do ser vivo que esteja disponível para a gente poder fazer esse resgate, a gente vai resgatar. A gente não quer deixar ninguém para trás. Então, assim, desde o pequeno escorpião, a lagartixa, como você falou, o sapo, a gente vai retirar. Então, assim, a gente deu a chance dele continuar a sua sobrevivência, a continuidade da sua vida.